Como é que é pessoal? Hoje é sábado e vai começar o dia. Hoje já está muita gente lá fora. Vamos ver o que é que já está aqui pessoal. Estão aqui os youtubers já por todos. Raisin. Yes, my friend. I'm going to entire dorms. Como é que é Pedro? Dois vídeos de novo. Good night. Hello my friend. Let's go. Ultimate. How are you guys? How are you guys? Streetzão, Ricardo. Como é que é? Olá, é no parque. Gratulado. Cassio. Nicchi. Tudo bem? Chita. Tudo bem? Também é top. Dizia olá. Olá. Olá Silvia. Tudo bem Silvia. Tudo bem Silvia. E pessoal, é assim, vai começar o dia. Baby, estamos prontos a começar? Olá, tudo mano. Tchau. Prontos a comentar hoje? Tinha vídeo aqui. Hora para gravar. Olá. Está tudo pronto? Falta, passou 10 minutos e já está ao rumo. Tchau. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA